Direto aqui da Rainha, hoje nós vamos falar de Altenburg Altenburg tem uma super qualidade e também tem um preço muito competitivo são peças lindas de extremo bom gosto e como eu falei antes, com muita qualidade como todos os produtos aqui da Rainha e a gente vai falar desses Ebedrons aqui maravilhosos que são de malha, de um lado, e plush do outro ou seja, são super fofinhos, super gostosos de usar, quentinhos e leves e as estampas são lindas, gente, olha aqui esse aqui é perfeito para um quarto masculino, para um quarto de menino olhem esse rosê aqui, que lindo e esse azul aqui, eu achei também ele incrível achei ele super, super chique e dá para usar dos dois lados, isso que é bacana esses aqui a gente encontra em solteiro, casal, queen e king aqui na Rainha das Noivas e um outro produto da Altenburg que a gente vai falar hoje são as toalhas essas aqui, que estão com valor promocional de R$ 49,90, é isso que vocês ouviram rosto e banho por R$ 49,90 isso aqui é perfeito para um presente, para uma lembrança para a gente repor aquelas nossas toalhas que estão feias porque não tem coisa pior do que a gente se secar com toalha já que já passou da validade, não é? aqui na Rainha a gente encontra isso, encontra muito mais porque a Rainha completa quando a gente fala em produtos para casa, para cama, mesa, banho e também para vestir a nossa casa porque aqui nós encontramos desde o tapete até a cortina a Rainha, a Loja Conceito, fica aqui na 24 de outubro esquina com a Quintino Bocailva está esperando por você porque afinal, tradição em cama, mesa e banho é aqui, né?